4 de abril de 2022, nós estamos aqui na Francisco Perseguim, que a praça está bem abandonada, está bem escura, tá? Nós estamos vendo iluminação em LED, recortando as árvores para iluminar mais aqui. João Batista Monteiro, nós vamos fazer o que, Sandro? Aqui vai ter que ser pedido uma ampliação de postes aqui. Porque não tem luz nenhuma. Nós vamos pôr dois postes de luz aqui com luz LED aqui para a rua. Os moradores aqui não tem luz LED, tá vendo? Ninguém tem LED aqui, não tem iluminação. Então nós vamos fazer isso aqui na Jardim da Glória, no Clabin, esse bairro lindíssimo, né? Que é o Clabin. Praça iluminada, rua iluminada, segurança pública. A diferença da gente para os outros é que nós somos de verdade. Um abraço.